Luanda 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 Salve os astros, salve as matas Salve todos os orixás Salve o povo da Umbanda Salve o povo da Umbanda Vamos sarapar todos os orixás Alô, Rio de Janeiro Sarapá pra todo o Brasil Sarapá Salve o povo da Umbanda Salve o povo da Umbanda Salve o povo da Umbanda Salve o povo da Umbanda